Os cães podem até ser o melhor amigo do homem, mas será que o homem tem pensado nos cães? No Brasil já são mais de 30 milhões de animais abandonados, entre cães e gatos. Mas esse problema não está só nas ruas. Quem passa pelos corredores dos campos da UFSJ já deve ter se deparado com um bichinho daqui ou outro dali. Eu acho que cada um tem o seu papel quanto a isso e pode ajudar de alguma forma. Então eu acho que a universidade tem uma responsabilidade e eu acho que a gente tem que se mobilizar trazendo propostas de intervenções para poder diminuir esse problema. Porque na verdade o cão não é um problema, o problema é quem abandona esses animais no local. E a gente como universidade, eu acho que a gente tem um papel importante de controlar esses animais dentro do campus e promovendo a saúde pública. A sexta edição do workshop do projeto Amigos de Quatro Patas aconteceu nesta terça-feira no CETAM. Neste ano, quem participou teve a oportunidade de discutir sobre o controle populacional dos cães de ruas no município e sobre o cuidado com a transmissão de doença entre os animais. Essa temática foi no sentido de trazer um apelo mesmo para essa questão para tentar atrair a atenção de entidades, patrocinadores e mais apoio para a causa porque esses animais, além de nós nos preocuparmos muito com eles e nós desejamos o bem-estar deles, mas também eles podem trazer esse tipo de problema e isso deve ser uma preocupação de todos nós, não só da sociedade, de muitas pessoas que abandonam muitas vezes o animal na rua, como das entidades governamentais. Eu não faço parte de nenhum projeto, mas eu juntamente com quatro amigas distribuímos ração e água pela cidade porque eu sou de BH e em BH eu sou uma protetora de animais. E na minha casa eu tenho 18 cachorros. Então eu sempre procurei alguma forma de ajudar aqui. E esse projeto do meu amigo de quatro padas eu fiquei sabendo recentemente. E é uma coisa que eu me interesso, que eu acho super importante porque entrando diretamente na cabeça das crianças que o abandono não é legal, que é legal uma adoção responsável, eu acho que a gente acaba influenciando os adultos nem no futuro, mas agora. Legenda Adriana Zanotto